A época mais gostosa do ano está chegando, a Páscoa. E para muita gente, além do sabor, a data representa uma oportunidade de aumentar o faturamento, Simona. A expectativa da indústria de chocolate é que a produção em 2024 supere a dos últimos dois anos. A corrida é contra o tempo para dar conta de todos os pedidos. A Janaína acorda de madrugada e encara mais de 15 horas na produção de ovos de Páscoa para atender a demanda. 5 e meia da manhã eu estou acordada. Até 10 horas da noite, 11 horas da noite, período de Páscoa, às vezes eu até viro o dia. Dependendo da encomenda, eu estou virando o dia, porque a entrega é 7 horas da manhã. Então a gente tem que estar tudo pronto, tudo lindo para todos os clientes comerem os ovos de Páscoa mais bonitos e gostosos. O que começou como renda extra virou trabalho. No ano passado, Janaína bateu o recorde de vendas. E para este ano, quer mais. Quero pelo menos uns 1.500 aí. Vou trabalhar muito para isso, mas uns 1.500 ovos para ser uma Páscoa maravilhosa. E não é só ela. De acordo com a Associação Brasileira das Indústrias de Chocolates, Em 2023, houve um aumento de 6% na produção em todo o país. E a expectativa é que em 2024 supere os últimos dois anos. Com a possibilidade de se tornar um empreendedor e conseguir uma renda extra, muitos estão em busca de capacitação. Esta escola, que fica na zona sul de São Paulo, oferece 300 aulas por mês. E a procura é muito grande. Com um quilo de chocolate em uma forminha, você começa o seu negócio. Ninguém vai ficar bravo que você ofereceu chocolate. E você consegue triplicar, quadriplicar o seu dinheiro que você investiu. Há mais de 20 anos ministrando aulas, a confeiteira Valquíria já viu muitos alunos chegarem tímidos e se transformarem em grandes empreendedores. Todo mundo quer um ovo, né? Qual é a pessoa que não quer ganhar um ovinho? Então, dá para ganhar um bom dinheiro. Eu mesmo já vi pessoas em Páscoa que conseguiu fazer uma viagem internacional, comprar um carro com dinheiro de Páscoa. De acordo com o Sebrae, nos últimos cinco anos, foram criadas cerca de 1.700 empresas no segmento. Giovanni já decidiu mudar. Deixou a engenharia civil e vai aproveitar a Páscoa para investir na nova carreira. Oportunidade todos temos. Basta nós procurarmos, investirmos na área que desejamos e correr atrás. Kelly é coordenadora de RH. A ideia era ter o chocolate como hobby, para relaxar da correria do dia a dia. Mas agora, ela já pensa em montar a própria empresa. Por ser uma coisa fácil, é uma coisa que eu gosto, me faz bem. E eu consigo ter um retorno financeiro. Então, eu vou juntar o útil ao agradável. A sua fonte segura de informação, cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Marketing para jejuniga e transformações também. Vai! Vai! Vou botar no Brasil. Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti